Tubulação de barragem que recebe água da transposição se rompe no Ceará. Uma tubulação de barragem que recebe água da transposição do Rio São Francisco se rompeu nesta sexta-feira, dia 21, em Jati, no interior do Ceará. De acordo com informações da Secretaria de Recursos Hídricos, a captação que leva a água para portas, como a do Légio Santo, teve o encanamento estourado e assustou moradores da cidade. A informação inicial de quem estava no local apontava para o rompimento da barragem, mas o titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, esclareceu que o problema foi na tubulação. Nas imagens gravadas pela população, é possível ver o momento em que a água passa a jorrar desenfreada e que locais começam a se agrupar para presenciar cena, assustados e preocupados com os impactos que poderia causar o incidente. Conforme o tenente Fidel Estudra, da comunicação do corpo de bombeiros, o rompimento não gerou danos às residências e nem a lagamento. Os residentes da região foram avisados, mas a principal preocupação é se a ruptura causou danos à estrutura da barragem, o que aparentemente não foi registrado. A melhor análise deve ser feita neste sábado, dia 22, com a chegada de engenheiros responsáveis. E até a próxima. Fidel Estudra, Lmeu, Juntos Estudra, Lmeu son英 Saskia, Lleva Sos